Oi, meus amores! O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser super rápido. Na verdade, eu vim trazer um aviso. Estamos com a última turma do ano de 2022 do meu workshop Metodualizamento Perfeito Presencial aqui no Rio de Janeiro. Então, é a sua última oportunidade de estar comigo no dia 17 de setembro, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Nesse workshop, eu passo todo o conteúdo teórico e a técnica da escova progressiva ácida para que você possa realmente aprender tudo no detalhe, tirar todas as suas dúvidas e ter todo o conhecimento para que você se torne um expert em alisamentos. Algumas observações. A técnica que vai ser demonstrada é da progressiva ácida, mas obviamente que eu vou te passar todo o conteúdo, definitiva, base de derivados, formol, botox, tudinho. Você não precisa se preocupar. Outra coisa, esse workshop é aberto para qualquer pessoa, profissional da área ou não. E vamos aos valores. R$ 450,00 no pagamento à vista no Pix ou então R$ 490,00 podendo ser parcelado em até 6 vezes e sem juros. Nesse valor estão inclusos coffee break, almoço, apostila e o certificado. Então, se você quer maiores informações, o WhatsApp está aqui. Também vai estar nos comentários e no box de informações. É a última oportunidade de 2022 para você fazer o meu workshop presencial aqui no Rio de Janeiro, Metodalizamento Perfeito. Um beijo!